Meninas, olhem o que aconteceu comigo, caí literalmente na tinta, de cores vibrantes, olhem que harmonia. Gente, eu assim, eu fiquei encantada, né, primeiro eu digo que eu tenho que gostar, né, das combinações, das cores, e em seguida eu consigo passar pra vocês o poder dessa combinação. Meninas, eu estou maravilhada com essa combinação. Essa calça, lançamento, gente, nessa cor fúxia, tá sem explicação, olhem que linda. Olha, tem esses bolsos verduros, tá, eles na frente, muito, muito charmosos, esse detalhe no zíper, pala bem compressora, gente, esse tecido é maravilhoso, bem macio, veste muito confortável e tem um excelente caimento. Essa aqui é a calça flare, tá, tem disponível também ela com a perna reta, então é uma opção também. E fiz essa composição com esse amarelo, olha que coisa linda, fazendo uso, né, do círculo cromático, nessa composição complementar. Queridas, essa blusa é um modelo novo, ela, tô lançando ela em três cores, não, quatro cores, branco puríssimo, tá, pra quem procura muito branco, tô lançando essa coleção branco puríssimo, esse amarelo, o verde bandeira e um laranja, tipo assim, cores assim, bem maravilhosas, todas nesse mesmo modelo. Então, esse modelo, quatro cores, pra todos os gostos. Olhem que linda, tem essas nervuras na manga, no colo aqui, tem um elásticozinho no punho, elásticozinho no punho, que dá pra você blusar, E aí, a manga fica onde você quiser. Tá, ela é mais larguinha assim, olha, é bem charmosa, gente, essa blusa, pensada com muito carinho. Olhem que coisa linda. Aqui, essa calça atrás, no bolso, tem essas nervuras nos bolsos, super valorizam. Olha, Esse modelo é exclusivo, lancei ela tanto assim, com a perna reta, quanto com a perna flare, tá, que ela alonga, né, dá mais, dá um empoderamento, e em cinco cores, tá, preto, verde musgo, esse fúcsia, o azul índigo e um ameixa, quase um vinho. Gente, lindo, né, essa blusa, na frente, ela é uma blusa mais clássica, né, uma cavadinha mais básica, mas dá pra você colocar ela, prender ela só um pouquinho na frente, e o charme dela, assim, a jovialidade dela, o diferencial, tá atrás. Ela tem um corte transversal, é muito charmosa, então, assim, quem quer essa peça, assim, mais básica pra usar por dentro, né, toda blusadinha, ótimo. Mas também dá pra ficar mais jovem com ela, usando ela também, colocando um acessório, usando com shortinho, então, ela fica até mais descolada, né. Mas também dá pra ficar mais jovem. E aí